Onde eu vou com esse saquinho? Saquiners! Atenção, essa é pra vocês! Ela amarra o quê? A ponta? Como que ela enche depois? Bom, se eu amarrar errado, dá pra desamarrar, né? A gente acha que o resultado vai ser mais próximo, menos flor e mais... Como eu posso explicar? Então, ó, virou... São muito quietinhas, né? Mas como que enche aqui? Assim? Espera aí. Calma. Vamos de novo. Agora eu fico pensando, onde eu usaria isso? Nunca, né? Tem mais o que fazer. Eu vou pegar o... O coisa aqui. Aí tem que ver o tamanho da fro que você quer, né? Nossa, me sinto, tipo... Sabe aquele filme de Abo Veste Prado, que ela tem que fazer o trabalho da chefe? Dos filhos da chefe, assim? Pra dar uma esfumada pra dentro. Aí eu fico pensando, né? Enquanto eu tô aqui fazendo isso. Olha a pessoa que viu esse saquinho e pensou... É esse que... Essa é a técnica, hein? Vem aí essa técnica agora, que vocês não vão acreditar. Que ela é uma técnica devastadora, avalaçadora, avassaladora. Não sei nem falar mais. Ó. Gastando produto. Olha como tá dando errado. É, não tem muito mais escuro, não. Mas eu vou dar o meu melhor aqui. Vou fazer uma mistura. Ela mostra feliz. Assim. Elas são sempre tão felizes, né, gente? A base do que, será? Onde eu ponho? Você tiraria? Ou a gente pode ir embora assim? E sair um vídeo assim? Conta comigo, vai. Três. Dois. Um. Tem mais, né? Acabou? É isso? Me diz que melhora, por favor. Eu preciso me agarrar em alguma coisa. Você acha que é um tracinho mais claro que vai salvar? Como podemos ver, não, né? Mas assim, parece uma flor? Parece. Quê? Parece? Vocês acham que parece flor? Eu não sei. Carimar desse lado. Foda-se. Ficou melhor, né? Acho que esse lado ficou melhor. Esse lado eu gostei mais, eu acho. Uma vibe, Pablo. Qual é a música? Talvez se a gente jogasse glitter em cima agora, colocasse cílios. E daí carnaval. Acho que daí vai. Não parece que eu tô machucada? Ou que eu passei blush? Olha de longe. Preciso que você que tá assistindo esse vídeo reaja comigo, porque eu não tenho palavras. Me faltam palavras em português pra me expressar. Lá da minha cidade, onde eu sou, tinha o baile do Havaí. Mas eu acho que isso daqui não ia dar certo lá. Esse quadro precisa de um acabamento. É isso que precisa. Esse é o acabamento. Deixe sua opinião. Compartilhe conosco a palavra em português que você escolheria para ranquear, para qualificar essa técnica maravilhosa que você pode adaptar pro seu dia a dia. Uma coisa que você pode usar pra ir na farmácia, na padaria, buscar seus filhos na escola, entendeu? Uma coisa prática.